A história que envolve a Letícia, essa jovem de 24 anos que desapareceu e de repente foi encontrada morta, gente, numa situação terrível, debaixo de uma escada no prédio onde ela morava. A morte da Letícia mobilizou a polícia que passou a fazer os passos de onde ela foi, de onde ela teria sido encontrada pelo criminoso ou pelos criminosos e a pior notícia que a família podia receber chegou ontem, no comecinho da noite. Esse aqui, ó. É o ex-namorado dela. 24 anos também. Foi ele o autor deste crime. Juliano, como é que você sabe? A polícia chegou até este homem, depois de informações que obteve, com testemunhas, com pessoas próximas à Letícia. A partir de agora, eu vou traçar um panorama deste crime, destas investigações. Um ex-namorado inconformado com o fim de um relacionamento. Um ex-namorado inconformado com o fato da Letícia estar disposta a amar de novo. A começar um novo relacionamento com outro homem. E aquela máxima, né? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Este homem teria monitorado os passos da ex-companheira, da ex-namorada, através das redes sociais, através do telefone celular. E num descuido dela e da família, ele a transformou em vítima. A vítima de mais um feminicídio. Reportagem completa, vem comigo! E enche a tela do balanço. Enquanto os familiares choram a morte de Letícia e sepultam o corpo da jovem, a polícia desvenda o crime macabro. O rapaz que teria tirado a vida da sua filhinha está preso. E ele assumiu o crime. O principal suspeito de ter assassinado a técnica de enfermagem Letícia Stephanie Inácio, de 24 anos, deveria se apresentar por conta própria na manhã desta segunda-feira aqui na Delegacia de Pinhais. Mas ele acabou sendo preso antes pelas equipes de investigação na casa dele, onde ele mora, na Vila Amélia, na mesma cidade. Aqui em depoimento ao delegado, ele confessou o crime. Com o aplicativo aí, não sei se está grânico, ela estava com esse cidadão aí na discoteca abraçado. Aí esse ex-namorado ou namorada que estava terminando o relacionamento com ela ficou indignado e com ciúme de ela estar, namorado ou ex-namorada, estar abraçado com o cidadão. Já ele imediato, ele saiu da casa dele com o aplicativo do Uber também e foi para o condomínio por volta das duas e meia da manhã. Aí esperou que alguém do condomínio saísse, adentrou o condomínio, de maneira cultiva. Aí esperou que a vítima desembarcasse do Uber por volta das seis e trinta e oito, para menos ou menos, abordou a vítima. Houve uma discussão. Ela deu um tapa nele, teria arranhado aqui o pescoço dele. Para se defender, a versão dele, ele empurrou essa vítima, que bateu a cabeça e caiu já desacordada. Nossa equipe registrou o momento em que Pedro Henrique é levado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Segundo a polícia, o rapaz estava com arranhão próximo ao olho e outros ferimentos na região do peito. Em depoimento, ele confirmou que as marcas foram feitas pela vítima minutos antes dela ser morta. Letícia e Pedro Henrique tiveram um breve relacionamento que durou cinco meses. Segundo a mãe, o rapaz que não se conformava com o término do namoro seguia todos os passos da vítima. De acordo com informações da polícia, o suspeito chegou por volta das duas e meia da madrugada. Já de sábado, aqui onde morava a Letícia. Quando abriu o portão, ele conseguiu entrar e ficou durante toda a madrugada aguardando pela chegada da moça. Depois, ele teria encontrado exatamente nesse ponto e aqui teria começado uma discussão. Quando ela se preparava para subir esse lance de escada, para entrar em casa, é que houve mais uma discussão e ela acabou sendo agredida. Depois disso, quando ela teria desmaiado, o rapaz teria colocado o corpo dela debaixo da escada. Exatamente onde você está vendo nessas imagens, ela permaneceu durante todo o sábado e o corpo só foi encontrado domingo à tarde. Aqui nesta grade havia várias manchas de sangue e já foram retiradas. Além dos ferimentos na cabeça, a técnica de enfermagem estaria com o cordão enrolado no pescoço. Os vizinhos que encontraram o corpo também estão abalados e estão sem condições de gravar a entrevista. Segundo a polícia, depois de confessar o crime, o jovem de 24 anos levou as equipes de investigações até a Avenida Ayrton Senna, em Pinhais. Ali, ele teria indicado o local exato onde teria dispensado a bolsa, o aparelho de celular e uma camisa da jovem que também estaria suja de sangue. Os bombeiros fizeram buscas no local, mas até o fim da tarde desta segunda-feira, nada foi encontrado. Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito vai responder por vários crimes. Feminicídio, qualificador de feminicídio, ocultação de cadáver também, né? Que morra na cadeia, maldita, que morra na cadeia. Imagina o desespero dessa mãe e dessa família, tá? Que alguns podem dizer assim, nossa gente, que palavras fortes, que morra na cadeia. É o mínimo que a mãe, é o mínimo que a família pode querer pra alguém que comete um crime tão bárbaro, tá? Polícia segue investigando essa história até pra entender exatamente como é que o crime foi cometido e mais do que isso, tá? Se ele agiu sozinho ou se ele tem comparsas. E a gente segue de olho, meio-dia e vinte e oito. Vem comigo aqui porque eu quero falar com você agora.